Grandes histórias são aquelas sobre coisas que a gente nota, mas não prestamos muita atenção. São acontecimentos que a gente viu, mas não percebeu realmente. Quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa de 2014, o futebol mais uma vez voltou a participar das nossas vidas. Muitas vezes de maneira superficial, com histórias que você vê e pode até dizer Ah sim, todo mundo está falando sobre isso, mas o que querem dizer de verdade? Eu, como pesquisadora do Museu do Futebol, me aproximei de uma dessas histórias. Hoje estou indo na Federação Paulista de Futebol, conhecer o responsável pelo museu e voluntário da FIFA, César Augusto, para descobrir algumas coisas sobre o passado e, por que não, refletir sobre o presente. E aí E aí E aí E aí E aí Olha o Inter, colorado. Já com o time? Cabeludo? César cresceu em São Paulo, jogando bola nas ruas da Climação. Ainda bem cedo fez testes em alguns times, mas foi por volta dos 16 anos que foi aceito no Internacional, em Porto Alegre. Quem são essas pessoas que aparecem? Todos os jogadores, todos os jogadores, Falcão, Caçapava, Batista. Que legal. Aqui tem de tudo um pouco. Porque era um sonho, né? Você queria jogar futebol. Aí fui para lá, fiquei esse tempo lá, voltei para cá, entrei na USP. Em Educação Física. Em Educação Física. Ainda querendo ser jogador. Ainda querendo ser jogador. E aí o Juventus me fez uma proposta para ir para o Juventus, continuar jogando e trabalhar como preparador físico. E assim foi. Quando menos se espera, as oportunidades aparecem. Para o César aconteceu durante um jogo de futebol. Ele foi visto por uma equipe de cinema e chamado para participar de um clássico do cinema brasileiro. Participou do Asa Branca. Isso, aí eu fiz um filme. Eu era o amigo do Edson Celulares, né? Chegou a conhecer o Garrincha, quando você gravou? Eu gravei com ele. Eu gravei com o Garrincha. Com o Mário Américo também. Com o Mário Américo. E você, vá assistir Asa Branca. Quase uma pornô chanchada brasileira. É, assim, não sei se chega a ser uma pornô, né? Mas assim, era um primeiro suspiro de um pornô chanchada, né? Isso é uma comédia. Que legal, gente. Muito legal. O Edson, e eu ali do lado. Você é esse? Muito bom. Morumbi. Cabeludo. Nessa época, isso aí para mim tudo era festa, né? Virei ator. Todo mundo pedia autógrafo. Foi lá lá, sabe? Foi tudo novidade, né? A gente não sabia. Fiz o filme inteiro. Quando terminou o filme, fiz muitos comerciais. Na época, porque uma coisa chamava a outra. Você ia fazendo, né? Mas depois, passado um tempo, eu... Abandonou a vida de amor. É, porque, assim, a vida era meio diferente lá, né? Você vivia a noite e dormia de dia. Então, me faltava alguma coisa. Eu queria jogar a bola de dia, queria viajar, fazer as coisas e dormir de noite. O amor pelo esporte, e também por uma garota, levaram César a fazer mais uma mudança. Ele se tornou árbitro de vôlei. Loyola e Emmanuel contra Tande e Giovanni. Anos depois, novas mudanças. Passou a comandar algumas partidas de futebol como delegado. Além de olhar para a memória do futebol com os cuidados de um museólogo. No Museu Paulo Machado de Carvalho, da Federação Paulista de Futebol. Quando eu comecei a fazer educação física, sempre a ideia é de estar praticando ou trabalhando na área ativa, né? Jamais tinha ideia de vir para cá. Isso tudo é da rede. Tem alguns que estão completamente soltos, né? O tempo, o jornal é... O jornal é jornal, né? A gente usa para tudo, para embrulhar peixe, para embrulhar verdura, para o cachorro. Mas a gente, aqui no museu, usa para lembrar da história. Lá, o César encontrou um amigo, seu Rubens, que o ensinou que a beleza de qualquer spot está na história que é feita e preservada. Os detalhes ricos ficam nos bastidores, atrás de cortinas e prateleiras. Só quem pergunta é quem descobre. Quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu confesso que eu não queria ficar aqui. E eu falava assim, o que eu vou ficar fazendo aqui, né? O dia inteiro, né? Sem, sabe? Sem produzir nada, né? O meu medo era esse. O que eu vou fazer? E aí, eu peguei o seu Rubens, que era a pessoa que montou, que já estava aqui. E ele pegou aquela gazeta que a gente viu no começo de 1927 e ele me perguntou, você quer... Ele falou assim, você quer aprender? Você quer ficar aqui? Eu falei, claro, seu Rubens. Ele falou, porque ninguém fica aqui comigo, né? E eu tinha perdido meu pai há pouco. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui com o senhor. Se eu for aí... Ele falou assim, então pega a gazeta. Aí ele falou assim, vai lá no Mochê. Ele fala e pega um caderno. Eu falei, um caderno? Ele falou, é. Aí ele me botou sentado junto dele e falou assim, ó, vai pesquisando a gazeta aí. De... Do começo até o fim. Pega a reportagem que você acha interessante, pega a propaganda que você nunca viu, maneira de escrever, vai anotando tudo no caderno. Aí eu falei, ó, tá bom, né? E fui. Aí peguei aquele jornal inteiro, dia após dia, escrevi, 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 até acabar. Aí eu falei, seu Rubens, terminei. Ele falou, então folhei aí, escolhe duas matérias e me pergunta. Aí eu escolhi uma matéria, ele me falou a matéria inteira que tinha no jornal. Aí depois ele falou, fala outra, né? Eu falei, ah, ele trabalhou com futebol, né? Não vou perguntar de futebol. Ele falou de boxe e ele falou a matéria inteira. Eu falei, como é que o senhor sabe? Ele falou, é, eu sei porque eu leio, né? Eu pesquiso, eu tô aqui. Eu tenho que saber o que tem aqui. Então se você quer ficar aqui, você quer continuar no museu, você tem que saber o que tem aqui dentro. Você tem que conhecer tudo o que tem aqui. Eu falei, ah, tá bom, seu Rubens. Ele falou, então vai lendo. Eu falei, não, já terminei de 27. Ele falou, então, vai lá na manchete, ele fala, pega outro caderno e pega o 28. Eu fiquei quatro meses fazendo isso. Pegava a gazeta, lia ela de cabo a rabo, separava as matérias. Aí quando eu me enjoei de gazeta, ele falou, pega o placar, depois pega a manchete esportiva. E assim foi, aí falou, agora você já tá bom. Agora você começa a ver as taças, as bolas, ver as legendas, ver o que tem, ver o que você acha que tá errado, o que você pode melhorar. E assim foi indo. Assim eu tô 11 anos aqui. Assim você aprendeu o que era catalogar. Aprendi tudo. Quer dizer, na realidade, tô aprendendo agora, né? A presidência tá dando oportunidade de eu fazer alguns cursos de museu, tô fazendo muito, né? E assim, aprendi, você vai aprender todo dia, né? Então, às vezes o presidente fala, César, vamos pro departamento de árbitros, né? Porque você é árbitro, eu falo, doutor, eu não quero sair daqui não. Eu prefiro ficar aqui, quando eu tiver que apitar, eu vou apitar, quando eu tiver que trabalhar de delegado, eu vou trabalhar delegado. Mas eu não quero, assim, eu não quero sair daqui, entendeu? É um lugar que eu não esperava ficar. Trouxe minha mãe aqui uma vez. Ela é bibliotecária, né? E pra ela foi uma alegria, né? Porque... O filho, ó... Exatamente. Algumas coisas que eu tinha em casa, depois de vir trabalhar pra cá, eu trouxe pra cá, tá tudo encadenado, tá tudo aí. Manchete, Fáticos e Fotos, Cruzeiro. Essas revistas da Copa do Mundo, de 70, que eu era moleque, eu tinha todas elas guardadas. Acho que a diferença dos museus são essas, né? De você compartilhar um pouco essa memória com os outros. Com certeza. Quando eu vi aquilo tudo em casa, e tendo isso todo, esse acervo aqui, né? Eu falei, ah, isso não tem que ficar aqui. Isso tem que ir pra lá, né? Pra ficar no museu, porque as outras pessoas têm oportunidade de ver, né? Trinta e oito. É. Gigantesca. Eu sei que a gente tá pertinho das bolas. É, a gente... Quero que a concha, só... As nossas bolas de Copa, a gente sabe que o Mario Américo dava, corria, tirava do árbitro, roubava, escondia e trazia, e veio parar aqui no final das contas. É. E como que é a sua relação pra trazer essas bolas aqui, César? Olha, a minha relação é mais suave que a dele, eu posso dizer, né? Antigamente eram três bolas por jogo. E hoje? E antigamente ficava uma em campo e duas debaixo da mesa do delegado, do representante, que é uma função que eu faço hoje. E aí, quando a bola sumia, uma outra, esse delegado ou quarto hábito do representante botava outra bola em jogo. Então, a bola era muito mais disputada. Hoje, são sete bolas. Opa! Aumentou, né? Mas aumentou o desejo também. Antes eram três árbitros, hoje são sete. Então, todo árbitro que tá participando na final tem vontade, tem desejo de levar a bola pra casa. E nem todos conseguem. Então, eu passei a pedir autorização pra presidência. Eu vou pra dentro de campo, no jogo da final. Em vez de trabalhar como delegado, eu fico aguardando o término do jogo. Então, você não exerce nenhuma função... A não ser de cuidar das bolas. E assim que o jogo termina, eu tenho um saco de bolas, né? Depois eu vou te mostrar ele ali. E saio correndo. Eu pego a primeira que eu vejo, que é a que tá atrás do gol, e corro atrás das outras cinco ou seis, né? O mesmo objeto pode ser a ruína ou motivo de orgulho. César me mostrou que esses acervos devem ser respeitados, independente dos sentimentos que eles despertem. E o futebol tá cheio desses símbolos de amor e ódio. Só quando a gente para pra ouvir, é que podemos entender a importância de qualquer coisa no mundo. Gente, eu tô segurando... A bola da final. ... com orgulho de ser interiorana. Bom, muito bom. Essa é uma missão. É... Me dá muita satisfação de correr atrás da bola no final do campeonato pra depois deixá-la lá na vitrine pra milhões e milhões de pessoas estarem podendo ver. César à toa. César responsável por um memorial. César delegado. E o César Augusto, voluntário do Mundial, da FIFA. Como que é? Como que isso se deu na sua vida? Conta pra gente um pouquinho. O Brasil é mais que sede, né? O Brasil é o futebol. Então, tá aqui é uma felicidade monstruosa. Minha mãe viu o jogo em 50. E ela me conta isso até hoje. Então, trabalhar numa Copa do Mundo, num lugar que é futebol, que vive, respira, é uma coisa que... é um privilégio, né? Talvez, quem sabe, nessa parte do voluntariado, eu vá ser escolhido pra ficar cuidando dos gandulas, cuidando das bolas, que aí eu vou tentar fazer um pedido junto à FIFA, né? À presidência, pra ver se eu consigo mais algumas bolas pra colocar no acervo que a gente já tem, né? Vai dar Brasil? Vai dar Brasil. Depois a gente vai ter que guardar tudo, né? E registrar sua memória toda. Vai dar um trabalho. Mas isso é um trabalho prazeroso. Quando você faz alguma coisa que você gosta, o dia passa e você não sente. E, às vezes, é até gozado falar isso. Eu saio de férias e eu não vejo a hora de voltar pra estar em contato com as pessoas, com o museu, ou com as coisas ligadas ao esporte, né? O coração, a tua cabeça, acaba te encaminhando pro que você gosta. E tomara que a gente consiga aumentar o nosso acervo lá em bolas, em camisas, em chuteiras, em tudo que for possível, pra que, daqui a alguns anos, nossos filhos, os nossos netos possam estar olhando lá e vendo, né? Eu quero mesmo que o Brasil seja campeão, colorir todas as ruas do entorno dos estados e todos os bairros, mas que, passada essa euforia, o povo coloque a cabeça no travesseiro e fale, olha, o título a minha seleção já me deu. Agora, os meus políticos vão ter que me dar uma estrutura pra mim voltar a ser campeão. na minha vida, na minha parte social, no meu estudo, na minha saúde. É isso que falta. Daqui a 50 anos, pode passar na Federação Paulista, pode passar no Museu do Futebol. Que vai encontrar um acervo bem grande lá pra comemorar. Muito bom. Obrigado. Disponha. O que o passado pode nos ensinar sobre o que a gente vive hoje em relação ao futebol? Reparei que é fácil a gente entrar no piloto automático e encarar tudo de maneira superficial. Tudo vira só um jogo. A importância de aprender, ouvir o outro e se aprofundar mais e mais, é só uma das coisas que ganhei conhecendo o César. Ficou muito claro que tentar, querer e se mexer é o princípio básico para se conseguir qualquer coisa. Felicidade, dinheiro, amizades, realização e até todas as mudanças que a gente quer ver pelo país. Eu volto pro Museu do Futebol pra registrar mais essa história com uma ideia fixa que é impossível avançar sem mudança. E quem não consegue mudar a cabeça, ou mesmo de opinião, não pode mudar nada. Mudar é uma parte natural da vida. Apenas aceite e vá. Vamos? Escrever sobre essa história, organizar todo o material colhido, fotográfico, áudio pessoal, fazer um pouco. Mas ver que várias coisas estavam funcionando bem.